Tendo um amor, se legalizando pelo casamento civil, na presença de pessoas queridas, parentes e amigos que aqui estão, com medida de esforço, despenho, distância, e virem até aqui participar desse momento especial. Alguns até, como testemunha de vocês, carinhosamente agora chamamos de Padre Deus. E também os demais participando daquela maior torcida que vocês dois têm a partir desse momento, para que possam passar pela vida nos convosco, companheiros. Essa é, portanto, a mensagem da presença das pessoas queridas para vocês dois. Portanto, é a partir de agora que a chama do amor deve estar. É a partir de agora que deve ser esquecido definitivamente se conjugar o meio seu e só se preocupar de conjugar o nosso. E também de fortificar as palavras de amor. A busca da felicidade, ela exige muito carinho, diálogo, respeito e até mesmo esse mesmo momento mais difícil. Uma família sólida, bem construída, sempre possa haver qualquer tipo de adversidade. Parecerão pequenas a vocês e saberão o que vão falar. Hoje aqui, uma pequena palavra, que irá interlaçar hábito e costume diferentes, famílias distintas que estarão em volta de vocês. E vocês terão o dever, até a obrigação bonificada, para que vocês possam fortalecer mais ainda esse compromisso com vocês. Lembra os dois que, dentre nossas instituições públicas ou privadas, a família sempre se reveste de maior significação. Ela representa a sua contestação, um núcleo fundamental, a base mais sólida e a força de todos os nossos organizadores. Hoje, vocês fazem essa viagem dos sonhos. Por internet, o nosso documento maior. que, para algumas pessoas, representa um mero papel com assinaturas. É o documento máximo da família brasileira. É um contrato afetivo de vocês, um contrato de amor, um contrato sem cláusula. Mas o contrato pelo qual o homem e a mulher são outros. Sua promessa de amor, assistência recíproca aos filhos, lhe dá mais estreita com o meu dever. Veja bem, se trata do mais simples, o mais importante, o mais relevante. A importância é que vocês não têm só o compromisso moral de um para o homem. Vocês envolveram todas as pessoas, parentes e amigos queridos que aqui estão. E, como diria o poeta, estarão lá do outro lado da mais dorida esperança, torcendo vocês para que vocês possam fazer a grande caminhada a dois em busca da felicidade. Portanto, é a partir de agora que a chama do amor é verdade. Trago para esse momento especial as coisas boas que assimilaram quando namorados, noivos, ou se colocassem na situação de fato, até mesmo junto aos familiares de vocês, que não estava dando certo, não era o correto, não estava bom, aperfeiçoe, melhore. Assim, esse compromisso será mais ainda solidificado. Eu espero realmente que vocês tenham encontrado aquela outra metade que faltava ressentar a vida de vocês. O que era o sonho de fato, a partir desse momento, irá se tornar a realidade direita. Bernardo Rodrigues Pereira, é de vontade espontânea que casasse com Maria, Menezes e Minhares. Mandou legal, mas pega logo a assinatura dele. Famoso o fanfarrão, né, Menezes? Famoso o fanfarrão, né, Menezes? Dêem tudo o que é casamento. O momento, o momento de dor, esqueça o que sentiu e o que sentiu. Nada pode te arrepender. Minha mulher, minha mulher, me arrepender. Deixe-me ser a sua liberdade. Deixe-me saber que as suas letras estão aqui. Eu sou um viado. O Marilê entra tocando Coldplay, então entra com essas músicas e a gente vai tomar. Essa segurança do sim que ele mandou ali foi só fachada. Marilê é Menezes Arnali. É de vontade de espontânea casar-se com Bernardo Rodrigues Pereira. Você escutou aí? Que diferença do negócio? Se não é de casamento, a mulher só é com isso há 1.300 anos antes de Cristo. Então, você viu que o negócio... Trate de andar por dia, senão o rolo de macarrão vai começar a acontecer. E vai dormir no quarto do cachorro. Bernardo já não vai ter cachorro. Bem, Bernardo e Maria. Antes de eu declarar vocês casados e os seus estados das alianças, eu vou convocar na presença da escritora. Eu quero as pessoas que vocês deram hora para participarem desse momento especial. A gente estimulou de vocês para que possam deixar sentado no termo de casamento essa vontade espontânea manifestada em minha presença. Posteriormente, eu lhe cumpri o quarto. Há que se tocar tudo em cada oportunidad de Rebecca. Etapa Vem em gerar mundo. CIDR, Opening gostyle de Femfre.